Olá, bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de um livro que foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas talvez eu tivesse 10, 11, 12 anos. E nesse vídeo eu quero contar o que eu lembro, o que eu lembrava desse livro e a percepção que eu tenho dele hoje ao reler. O livro é esse aqui, As Aventuras do Avião Vermelho. Então, quando eu pensei em comprar esse livro novamente para reler, eu tinha a impressão de que ele fosse muito mais volumoso, muito mais grosso. Então aí a gente já vê a diferença da criança que leu, a impressão que ficou gravada a minha memória e como a nossa memória não é fiel, a nossa memória é reconstruída. A gente tem aspectos que a gente reconstrói a partir de um determinado tempo. Se alguém me dissesse que esse livro era dessa espessura, provavelmente eu não acreditaria, porque ficou gravado que o livro era muito grande. E aí os motivos podem ser diversos, né? O primeiro livro que eu li, a dificuldade que eu tinha na leitura, então tem todo esse aspecto. É interessante também que eu lembrava, sempre me referi a esse livro, como As Aventuras do Aviãozinho Vermelho. Então, de novo, a percepção da criança usando o avião no diminutivo. O que eu lembrava desse livro também é que o avião era um personagem, o avião falava, e o avião viveu essa aventura numa viagem maluca aí que ele fez. Eu não lembrava das outras personagens do livro. Não lembrava que o livro era pilotado pelo Fernando aqui. Então, esse livro foi o primeiro livro que eu li. Eu lembro que o cenário da leitura era o seguinte. Eu era criança, morava na zona rural, no mato, e o meu pai me colocava para pastorear as ovelhas, para as ovelhas não passarem para determinado local. E como aquele serviço era entediante, e um bom cumpridor de regras não saía do meu posto, então, a partir da dedicação de um amigo, o Evandro Virgílio, se o Evandro vir esse vídeo, não sei se ele vai lembrar. Ele que me indicou que seria um bom livro para me acompanhar nessas tardes de pastoreio. Então, eu pegava o livro, levava para o mato e lia durante a tarde, durante o serviço, eu lia esse livro. Confesso que, em algum momento, eu fiquei tão entretido com a leitura que esqueci das ovelhas, enfim, as ovelhas passaram para onde eu via, e eu fiquei muito nervoso com isso. Soltei o livro, fui correr atrás das ovelhas. Espero que o meu pai não esteja ouvindo, não vendo esse vídeo também. Então, esse foi o cenário que eu li esse meu primeiro livro. Eu não sabia quem era o autor, fui descobrir depois, que era o Eric Veríssimo, e ontem eu reli esse livro. Confesso que, à medida que eu fui relendo, algumas gravuras dessas, por exemplo, eu relembrei o bonequinho que fez um casaco, uma roupa com casca de banana. Eu lembrei dessa parte do livro, embora eu não lembrasse desses personagens. E esse livro é interessante, que ele foi escrito, acho que, por volta de mil, na década de 30 do século XX. Então, esse livro, ele, talvez, para a gente que está lendo hoje em pleno século XXI, 2020, 2021, a gente acha estranho as ideias do autor. Ainda tem a... Pensando até nessa onda da consciência social, do politicamente correto, de algumas visões, questão de raça, questão de lugares, a gente pode até estranhar. Mas é interessante a gente ver a literatura, porque você tem uma... Ao invés de julgar o autor como racista, como misógino, seja lá o que for essa palavra, você está lendo a percepção de uma época. Não que isso não possa ser criticado, não que isso não possa ser superado, mas você deve ler um livro desse da década de 30, do século XX, como o espelho do pensamento vigente. Então, isso, você tem que fazer essa leitura com esse distanciamento, que hoje eu, aos 40 anos, eu consigo fazer. E, provavelmente, quando eu li com 10 anos, na década de 80, eu não tinha essa percepção, claro, porque eu era só uma criança. E esse livro, talvez, choque alguns leitores pela visão que ele passa da África, como selvagens, canibais, esse bonequinho preto aqui, chamado de macaco. Talvez, se a gente olhar com os olhos de hoje, talvez esse livro seja... seja muito, não sei qual palavra usar, mas talvez inadequado. Não seria essa palavra, mas a gente pode pensar assim. Mas, se a gente olhar com os olhos de hoje, o que é uma desonestidade com o pensamento do autor. Então, esse livro é um livro de fantasia, tem a história... Eu vou dar spoiler, não sei se vocês vão ler. Se achar que você vai ler, dê pause no vídeo, deixa para ver depois, não assista daqui em diante, tá? Eu vou dar o spoiler do livro. Então, mostra também a pedagogia, a questão da educação das crianças, na visão do autor, que tinha um menino que era gordo, que era birrento, que fazia malcriação. Essa é a palavra usada pelo autor. E que o pai promete que, se ele ficar comportado na hora do almoço, vai trazer um livro. E o Fernando, que é o personagem desse menino, quando ele ganha esse livro, ele se identifica com a personagem do livro, porque era um capitão valente, assim como ele. E o Fernando, ele era malcriado porque ele se achava uma pessoa valente. Então, na visão da criança, ser valente seria ser mal educado, fazer birras, digamos assim. E aí, o Fernando, ele, o Fernandinho, o menino do livro, se identifica com a história que ele leu no livro, e também vive essa aventura com o avião. Ele é diminuído de tamanho pela lente de aumento do pai, que o pai era o engenheiro, para que ele coubesse no avião junto com o ursinho e o... Agora eu não lembro, acho que é um macaco, um bonequinho, não lembro exatamente o que era esse bonequinho. Esse bonequinho preto, eu não lembro se é um macaco. Então, ele vai vivendo aventuras, o avião também fala, tem essa questão do animismo da criança, a criança vê personagens humanos nos objetos. Então, ele vive essa aventura e, nessa aventura, ele consegue explorar a lua, explorar outros continentes, outros países, e consegue colocar para fora, consegue exteriorizar essa sua valentia. Então, ele dá vazão a esse sentimento da criança, a esse sentimento que estava represado em algum lugar, porque não era bem colocado no mundo dos adultos, no mundo da convivência. Então, através da fantasia, do sonho da criança, e aí o autor, no final, deixa essa questão dúvida, a gente não sabe se o menino realmente viveu essa aventura, ou se foi apenas um sonho. Quando o pai pega no final, o menino está debaixo da lente de aumento para voltar ao seu tamanho normal, e o aviãozinho está todo arrebentado, destruído dentro da chaminé, que na história foi por onde eles entraram na aterrissagem de volta para casa. Então, esse é um livro, foi o primeiro livro que eu li, e aí eu deixo uma pergunta, qual foi o primeiro livro que você leu? Você ainda lembra? Será que o que você lembra é realmente o que corresponde a essa leitura? que tal fazer essa prática de reler livros que você leu há 10, 15, 20 anos atrás? Beleza? Obrigado, abraço, até a próxima!